Olá pessoal, tô aqui na Fox Car Multimarca. Sabe aquele carro que é pau pra toda obra? Tem aqui. Você tirou carteira agora há pouco, tá pensando num carro econômico, com aquele custo-benefício que você precisa? Vem pra Fox Car Multimarca. Sou aqui, Miriam. Conta pra gente todas as ofertas. Hoje, Leila, a gente tem esse lindo Gol, 1.996, com vidros elétricos, travas elétricas, por apenas 29.900. Algum bolinha aí, gente? Vem pra cá, porque tem vale também. Isso mesmo, Leila. A gente tem esse lindo Palio Economy 1.0 2013, manual e flex, por apenas 34.900. Um carro compacto, mas não deixa a desejar esse Ford Ka maravilhoso, não é isso? Isso mesmo, Leila. Esse lindo Ford Ka 1.0 2007, manual, por apenas 14.900. Tava com saudade de tantas ofertas, não é? Então corre aqui pra Fox Car Multimarcas, Avenida Babita Camargos, 12.95, Cidade Industrial. Fox Car Multimarcas, seu próximo carro está aqui. Vem.